Bom, e começou ontem a exposição gratuita da Fome Cinzenta à Esperança Pantaneira. São 21 fotos do fotógrafo Deni Kobayashi, voluntário do grupo El Bicho MT, que vem atuando aí no Pantanal Mato Grossense desde setembro do ano passado, com o início dos incêndios florestais que devastaram pelo menos 28% do bioma. As fotos foram tiradas durante a distribuição dos alimentos para os animais sobreviventes das queimadas na região. Onde os voluntários não pouparam esforços para minimizar a escassez de alimento nesse período chamado de Fome Cinzenta. E rolou até um bate-papo com o fotógrafo e um convite. Veja só. A preocupação nossa sempre foi estar levando os alimentos para os bichos no Pantanal. E a foto nada mais é do que registro desse trabalho diário que a gente põe semanalmente. E você acompanhou quantos dias de entregas lá? Então, a primeira vez que eu fui foi em agosto, a El Bicho ainda nem estava indo nessa época. A partir daí eu comecei a ir semanalmente, teve semana que eu fui duas vezes, raras semanas eu não fui. Mas na maioria das vezes eu fui o mínimo uma ou duas vezes por semana a partir daí. E por que você se interessou em se voluntariar com o El Bicho? Olha, eu acho que eu não fiz mais do que uma obrigação, né? Eu, Mato Grossoense, apaixonado pela natureza, eu não podia ficar sem fazer nada, né? Olhar o nosso Pantanal nesse estado e não agir. E o lançamento oficial da exposição é hoje, às 17 horas. Então a gente quer convidar todos vocês, suas famílias, amigos, a prestigiarem a nossa exposição e contribuírem da maneira como vocês puderem. Todas as fotos estarão à venda, bem como camisetas, como essa que eu estou vestindo. Também máscaras e cadernos. E todo o valor vai ser revertido para as ações do grupo El Bicho MT no Pantanal que continuam nesse amparo aos animais que sobreviveram ao fundo. Esperamos todos vocês. Bom, a exposição vai até o dia 7 de fevereiro, do meio-dia até as 10 horas da noite. Vale a pena participar e conferir de perto todo o trabalho que foi feito por esses fotógrafos e por essas pessoas que ajudaram com tanta vontade, esses voluntários tão importantes para salvar os animais. Mudando de assunto, para encerrar essa edição, é um pedido de ajuda, gente. A gente fez questão aqui de trazer até vocês.